Olá, meninas! Olá, meninos! Começando aqui, ó, com só na internet, com promessa de 84% de lucro. E nós começamos aí com delineador para olhos, tem o grafite, tem o marrom por R$ 9,99, tem turquesa, tem delineador para sobrancelhas louro, efeito, é aquele bro tattoo, né? Máscara para cílios por R$ 22,74, nada engraçadinho para estar aqui, gel delineador loiro R$ 9,99, aqui gotas iluminadoras R$ 19,99, gel bronzeador rosto e corpo, são 100 gramas, por R$ 14,99. Aqui as bases por R$ 11,99. Até que tem bastante opção de cores, né? Tem adesivos aí faciais, iluminador para olhos, rosto dourado, por R$ 8,99. Aqui tem os batons. Aí o gloss labial, batom mate real, aqui os esmaltes por R$ 6,99, cristal, é tudo de bom, né? Eu gosto demais. R$ 2,39 no color trend, não vejo vantagem em nenhuma, porque você pegando mais quantidade, costuma sair até por R$ 2,00. Perfumaria, sim, essa mix alfazema mais sândalo está com preço bom, a outra capilho limão R$ 11,99. Esse individual blue também está bom, R$ 17,99. Far away, aí, Infinity, R$ 25,99, R$ 25,99. Storm, Surreal. O kitzinho aqui de roll-on está com preço bom. São difíceis para mim, né? De saída. A única que sai aqui é por blanco e erva doce, né? Os outros eu tenho mais dificuldade de vender. Aqui, lenços micelares. Não tiramos na parte de cabelo. Não está legal esse kit de R$ 19,99 aqui, não. Na revista da consultora, o máximo que sai é R$ 18,00. Shampoo R$ 10,99, olha só. Não, você comprando o kit lá, sai R$ 8,00, R$ 8,50. Então, não vale a pena, não. Essa faixa skincare aqui. Aqui, uma frasqueira. Tem que ser muito boa por esse preço. Agulhas de crochê. Medidores Disney. Porta escova de dente Disney. Aí, o porta cartão de celular. Bolsa Farway. Carteira masculina. Meias. E como nós já temos visto aí nas últimas campanhas, nada tão interessante pra falar assim, poxa, que outlet, né? Parte infantil, ó. Bota. Galocha. Aqui, parte embalagens. E cheguei ao final de outlet, inserro esse vídeo aqui. Vai ter vídeo de achados, tá? Da campanha. E volto com outros vídeos mais pra frente. Beijinhos, até o próximo. Beijinhos, até o próximo. Beijinhos. E aí